Este ponto da cidade já mobilizou socorristas muitas vezes, e nesta quinta-feira não foi diferente. O SAMU precisou atender ao passageiro de um Logan com placas de marmeleiro, cujo carro foi arremessado para fora do asfalto ao ser colhido por uma ix35. De acordo com testemunhas, a caminhonete estava na rua Pernambuco e teria invadido a preferencial ao tentar cruzar pela Clevelândia. Ao avançar, o veículo bateu contra a lateral do carro, que foi parar em um terreno baldio. Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada ao hospital para observação médica. Já os motoristas, que saíram ilesos, prestaram informações à polícia militar.